Felicidade Pode ser um pão Felicidade pode ser um amor Pode ser uma família Pode ser uma alegria Pode ser um cão Mas com felicidade Se tem felicidade De madura menina Ou de menino senhor Mas com felicidade Se tem felicidade De madura menina Ou de menino senhor Felicidade é mais doce que açúcar É tão bela quanto a flor É o pão da alma que alimenta É o sustento do amor Felicidade é a paz da experiência É a beleza da inocência É a alquimia delas duas É o fermento do amor Felicidade pode ser Felicidade pode ser Felicidade pode ser O amor Felicidade pode ser Felicidade pode ser Felicidade pode ser O amor Felicidade pode ser Felicidade pode ser